Olá! Esse é mais um vídeo da série O Papel da Arte na Educação do canal Kiasma das Artesas. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco do que Maria Eloísa Ferraz e Maria de Rezende e Fusari defendem sobre o ensino de arte na escola. Segundo as autoras, para falar da educação em arte, é preciso falar também da necessidade da arte na nossa via. Assim, antes de compreender a importância da arte na educação, devemos nos concentrar na seguinte questão, qual é a importância da arte para a sociedade e para os indivíduos. O ser humano é naturalmente um ser criativo, na sua interação com o mundo, ao conhecer o mundo e a si próprio, desenvolvendo ideias, sensações, objetos, processos. A arte é um dos fatores que caracteriza a humanidade, desde os primórdios da sua história, sendo uma manifestatividade criativa. Desde que nascemos, interagimos com os seres e os objetos e isso produz emoções e experiências. Esse mundo já tem uma história e uma cultura, contribuindo para a formação do nosso senso estético. Aprendemos que gostamos ou não das coisas, das cores, dos sons, das imagens, e que podenicar, julgar, apreciar essas características e o que elas provocam em nós. Ou seja, percebemos artisticamente o mundo. Logo, as obras de arte assim como os artistas que as produzem estão presentes na nossa vida, os cantores, compositores e suas canções, escritores e suas histórias, atores e seus personagens, pintores e seus quadros, e assim por diante. Podemos até nós descobrir como criador e nossas próprias obras. Mas tudo isso existe para o público, que participa, se comove, aprecia, julga, experimenta. Assim, aprender arte é fundamental para nos integrarmos na sociedade em que vivemos. Para que possamos conhecer, apreciar e fazer arte, é preciso que os conteúdos das aulas incluam as diferentes manifestações, as modalidades e os componentes artísticos e culturais, ao longo das diversas civilizações. As autoras definem quatro componentes importantes no processo artístico que precisam estar relacionados no ensino de arte, os autores, os produtos artísticos, a comunicação e o público. Vamos conhecer os autores ou artistas são as pessoas criadoras que produzem as obras artísticas, por profissão ou não, inseridos num contexto sociocultural. Músicos, pintores, escultores, atores, dançarinos, escritores, entre outros. Os produtos artísticos ou obras de arte são o resultado do fazer e pensar dos artistas, envolvendo aspectos técnicos, emoções, representações, conhecimentos, estéticas. As obras também têm uma história e um contexto em que se situam. Pinturas, performances, livros, filmes, fotografias, canções, entre outros. A comunicação ou divulgação são as formas de expor, apresentar, veicular, intermediar, compartilhando as obras entre as pessoas. Livros, televisão, internet, exposições em museus, sessões de... O público, os ouvintes ou os espectadores são as pessoas que apreciam as obras e ou seus autores, em diversas formas e níveis de sensibilidade e compreensão. Também inserido num contexto sociocultural, o público realiza enfim a obra de arte, construindo relações, atribuindo signif, sensações, ideias, que podem mudar com o tempo ou entre grupos diferentes. É importante ressaltar que para reconhecer e melhorar a compreensão que temos sobre a arte e sua história, bem como sobre as influências culturais aí presentes, é necessário assumirmos uma disposição atenta e um gradativo aprofundamento dos conhecimentos sobre as práticas artísticas. Ou seja, arte é um processo contínuo que pede atualização, atenção e aprofundamento. As aulas de artes precisam acompanhar esse desenvolvimento gradativo e constante da nossa compreensão do mundo artístico e cultural. Em suma, a arte mobiliza de forma constante a nossa necessidade de produzir objetos e manifestações culturais por meios e estéticas múltiplas, e por isso buscamos tomar consciência de como realizamos e interpretamos essa produção. Esse conhecimento nos auxilia a perceber a presença e a importância da nossa sociedade. Aprender arte nos ajuda a compreender e falar sobre músicas, filmes, livros, pinturas, entre outros objetos artísticos que gostamos e que fazem parte da nossa interação com o mundo artístico. Então, sejam, sejam, sejam para aitakhim, vão particularizar seus objetivos e para trás, precisam utilizar os detalhes de pesquisim detention, e 감사합니다. Então, no início da nossa imagem, não tornou nada a últimaenges do nosso一定